E todos, vocês possam saber que a nossa vida, as nossas vidas estão com o Senhor, formando e o Senhor que fazでも assim. Não te desangueis, não temas mal ao mundo A luta logo passa e a alegria sempre vem Tem alguém chamado Cristo que vai te consolar Coração está ferido, levanta as mãos e diz Eu sei que tudo posso, eu posso suportar Não me importam de me acolher mais Estou em tuas mãos E quando a luta vem, parecendo não ter fim E todos teus amigos querem te abandonar Tem alguém chamado Cristo que quer te consolar Se o coração está ferido, levanta as mãos e diz Eu sei que tudo posso, eu posso suportar Não me importam de me acolher mais Estou em tuas mãos 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 Estou em tuas mãos